Durante a visita, o governador realizou a entrega de 10 caminhões para o nono grupamento de bombeiros de Foz do Iguaçu em municípios vizinhos. Sete deles comprados pela Itaipu Binacional e três pelo governo do estado. Carlos Massa Ratinho Jr., na companhia do ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida, do diretor brasileiro da Itaipu Anastalício Risden Jr. e do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiati, fez a vistoria na ponte da integração construída sobre o rio Paraná. No Porto Meira, Foz do Iguaçu, ligando com o presidente Franco, município vizinho de Cidade do Leste, no Paraguai. O projeto teve início em 2019, fruto de uma parceria entre o governo do estado, o governo federal e a Itaipu Binacional, responsável pelos recursos financeiros. A ponte é do tipo estalhada e conta com duas torres de sustentação com 120 metros de altura cada. Tem 760 metros de comprimento e um vão livre de 470 metros, sendo a maior da América Latina. O investimento deve chegar a 373 milhões ao término da obra. A ponte coloca o Paraná ainda mais na rota do Mercosul. Isso vai fazer com que o Paraná se transforme no centro logístico da América do Sul. Nós temos a ponte da amizade e agora a ponte da integração. E eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que acompanharam e participaram desse grande projeto. A obra vai melhorar a vida na fronteira e para quem transita entre Brasil e Paraguai. Vai fazer com que a logística melhore para todo mundo. Comércio exterior entre Brasil e Paraguai. Isso é geração de emprego para a nossa gente. Vai facilitar a vida de quem transita na ponte da amizade, porque lá vai ser carros e motos e pedestres. E aqui vai ser uma ponte para o comércio exterior através dos caminhões. É um sonho se realizando. E quando um sonho se realiza, governador, é emprego e renda. Parabéns. Obrigado, obrigado, ministro.